Olá, meninos e meninas do quinto ano! Vamos lá começarmos, não é? Mais uma videoaula, pararmos aí, termos esse momento, mesmo que distantes, mas esse momento de aprendizado muito importante. Aproque que vocês aí prestem atenção, que estejam com os olhos e os ouvidos atentos para começarmos mais um momento de aprendizado e continuarmos aí desenvolvendo as atividades, mesmo que em casa, tá certo? Então preste atenção em todas as explicações, as orientações e vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Olhem só, turma, a nossa aula agora é matemática e ciências naturais. E aí, nesta aula de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre uma pergunta, como as feridas cicatrizam? Eu tenho certeza que vocês aí já se feriram, né? Já se machucaram, às vezes correndo, brincando, pode ter tido alguém que se cortou, olha só, acidentes acontecem, não é? Mesmo com todos os cuidados, com toda a atenção que nós devemos ter, independente da idade, independente de ser criança ou de ser adulto, mas acidentes acontecem, as pessoas se machucam e aí as feridinhas aí, o joelho ralado, não é? É algo bem comum, principalmente para as crianças, quando andando de bicicleta, quando corre, quando cai aí do patins. Mas vocês já pararam para se perguntar, como é que as feridas cicatrizam? Quando começa aí a sair sangue, não é a sangrada, terminado o ferimento, como é que ele cicatriza? Como é que, de repente, o sangue para de sair, né? Do nosso corpo, da nossa pele. A gente vai estudar justamente sobre como esse processo, ele acontece, de que forma aí as feridas entram nesse processo de cicatrização. Vamos lá? E aí, para iniciarmos atrás desse questionamento, ligado a um conteúdo que a gente já estudou, né? Sobre o sistema aí cardiovascular, sobre o sistema circulatório, onde a gente observou o caminho que o sangue percorre no nosso corpo. E é para trás essa imagem para a gente recordar e lembrar que o sangue, né? Através das artérias, das veias, ele passa aí por todas as partes do nosso corpo, por todos os órgãos, tendo o coração aí como a bomba, né? Que leva e que movimenta esse sangue, rico em oxigênio, depois carregado de gás carbônico, né? Por todas as partes que compõem o nosso corpo. Então, por onde o sangue passa? Essa é fácil responder. O sangue passa por todas as partes do nosso corpo. Aí aprova essa imagem agora e observa junto com vocês. A gente está vendo um menino com o braço machucado e está saindo o sangue aí do braço dele, né? E aí, esse sangue vai sair, vai sair, vai sair sem parar. Ou terá um momento em que esse sangue para de sair. Para comparar com essa saída, né? Do sangue do nosso corpo, já que a gente já está sabendo que através aí das artérias, das veias, o sangue vai passando por todo o corpo. Então, passa no braço, na perna, na nossa cabeça, no nosso tórax. Mas as partes mais comuns aí de acontecerem os acidentes, de a gente observar esse sangue saindo do nosso corpo é quando a gente rala o joelho, o cotovelo. Mas o sangue para de sair em um determinado momento, não é? Ou será que o sangue é igual uma torneira aberta e vai ser até se alguém fechar a torneira, a água vai sair sem parar. Mas se alguém chega lá nessa torneira e fecha, ela vai parar de sair água. O nosso corpo colocou essas imagens para a gente observar essa relação. E aí, quem é que fecha a torneira do nosso sangue? Porque se a gente se rala ou até se a gente tem um pequeno corte, o sangue vai sair por um momento, dependendo da proporção do ferimento, vai sair mais sangue ou menos sangue. Dependendo da localização também do ferimento, vai sair mais sangue ou menos sangue. Mas num dado momento, a torneira é fechada, não é? Ou seja, o local por onde o sangue está saindo é fechado. Mas como é que esse processo acontece? Quem é que faz com que o sangue que está ali circulando deixe sair por aquela abertura causada pelo ferimento? Então é sobre esse processo que a gente vai observar e a gente vai entender quem é que fecha a torneira, né? Utilizando aí uma forma, uma expressão, num sentido figurado, né? Mas aí quem é que fecha a torneira do nosso sangue para que ele não saia todo por um corte ou por um outro tipo de ferimento? Vamos lá. Olhem só, para a gente pensar, a PRO colocou alguns questionamentos e algumas perguntas que irão direcionar nossa reflexão, tá bom? O que essas duas situações têm em comum? Aí a gente já observou, tem um menino ali com o cotovelo ralado e uma torneira aberta. Nas duas imagens a gente observa aí, né? Um líquido se extravasando, um líquido saindo. No menino ali está saindo sangue, na torneira está saindo água. Quais as possíveis soluções para que possamos bloquear o fluxo de água? Bloquear o fluxo de água seria parar essa torneira. Então é muito fácil a gente chegar ali e fechar a torneira, né? Tocindo ali, movimentando a parte que faz com que a torneira feche. E o sangue? Como é que o sangue deixa de fluir? Deixa de sair pelo ferimento que foi aberto, interrompendo ali o seu fluxo normal. Quem é que vai fechar esse fluxo aí de sangue que está saindo através do ferimento? O que acontece se não bloquearmos o fluxo de água? Imagine aí uma caixa d'água com a torneira aberta o tempo inteiro. A caixa d'água que tem ali água armazenada, se a gente não fecha a torneira, a água vai acabar. E quando não bloqueamos o fluxo de sangue, imagine aí através de um corte, né? Ou de um outro tipo de ferimento. Se todo o sangue do nosso corpo fluísse, saísse por essa abertura, por esse ferimento e não houvesse a possibilidade de fechar essa abertura, será aí se o sangue todo fluir, nós ficaríamos vivos? Olha só, né? Então é algo para pensar, já que a gente entende, a gente já sabe a importância do sangue no funcionamento do nosso corpo, no funcionamento dos nossos órgãos. Então a gente já entende aí que nós precisamos observar a necessidade de que esse ferimento, ele se feche e o sangue deixe de sair, né? Deixe de fluir através dele. Mas aí a gente sabe disso e o nosso corpo também. Pois é, o nosso corpo também entende a necessidade de estancar, né? De parar esse caminho que o sangue está seguindo aí fora do seu curso e saindo do corpo. E aí é onde entra o processo de cicatrização. E aí a Pró tem mais algumas perguntas. Será que o nosso corpo tem algum mecanismo que ajuda a parar o sangramento quando machucamos? Tem, sim, não é? O nosso próprio corpo entende essa necessidade e tem aí ações, atividades desenvolvidas aí por substâncias específicas para que esse sangramento, ele pare. E como é que será que o machucado para de sangrar e cicatriza? É o que a gente vai observar, não é? Nos estudos, nas informações da aula de hoje. E aí para começarmos, entendermos, né? De que forma esse processo acontece desde o início do sangramento, né? Através de um corte ou mesmo ralado aí, a gente vai observar o vídeo e perceber aí quais são as partes do nosso corpo, quais são as substâncias, né? Que ajudam dentro do processo de coagulação do sangue e influenciam aí para que a cicatrização dos ferimentos aconteça. Então a Pró trouxe esse vídeo de olho no vídeo. O que vai ser um corte ou mesmo a perícia? O que vai ser um corte ou mesmo? Os povos são as partes do que o seu corpo, né? O que vai ser um corte ou mesmo? O que vai ser um corte ou mesmo? Amém. 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 conseguiu observar através das imagens, né, e também complementando com as informações que iam aparecendo na legenda. E aí a gente observa todo esse processo, mas é interessante e importante a gente perceber o que é que tem dentro do sangue para a gente compreender, né, que existem ali várias organelas, células, que vão ter funções diferentes e que vão agir para que esse processo de cicatrização aconteça. Então, relembrando aí o que é que tem dentro do sangue, estão lembrados? Na maioria dos vertebrados, o sangue é formado pelo plasma, que é a parte líquida do sangue, que contém diversas substâncias, e aí também por hemácias, são os glóbulos vermelhos, leocócitos, glóbulos brancos e plaquetas, que são fragmentos celulares. E aí entre as diversas funções, né, dessas organelas e células que possuem aí, que formam e compõem o sangue, a gente vê as hemácias, que são responsáveis pelo transporte de gases, a gente já observou isso quando estudamos o sistema respiratório, os leocócitos, que são aí as células responsáveis pela imunidade e defesa, a gente também já observou os leocócitos quando estudamos o sistema imunológico, e agora dentro aí desse processo de cicatrização, a gente vai se atentar às plaquetas, que não são células, né, mas são aí fragmentos, partes, que compõem aí a célula, e são responsáveis pela coagulação do sangue. E aí vamos entender, então, melhor. O que é coagulação sanguínea? Por que a Pró está falando de cicatrização e traz uma informação sobre coagulação sanguínea? Olhem só. A coagulação normal do sangue é um processo complexo, onde as células sanguíneas e as diferentes proteínas do sangue juntas cicatrizam os vasos sanguíneos danificados e controlam o sangramento. E quando a gente fala de coagulação, a gente fala do processo de cicatrização também. E aí quando é que acontece essa coagulação? Quando ocorre qualquer tipo de lesão que gera extravasamento de sangue, ou seja, o sangue deixa, né, de seguir o seu curso normal e passa aí a escapar, né, e passa a sair dentro aí da artéria, de uma veia, logo se inicia a coagulação, que se baseia em mudanças físicas e químicas do sangue, com envolvimento aí de vários fatores. Então, existem aí substâncias presentes no sangue que vão agir para que esse fluxo seja restabelecido. E aí vamos entender melhor quais são esses fatores que vão desencadear esse processo de coagulação, né, dando início à cicatrização, à homeostasia, que é o processo de equilíbrio, porque se houve um corte, se houve uma lesão, né, se houve um ferimento que mudou o curso normal do sangue, o corpo precisa se restabelecer, precisa que a harmonia volte a acontecer. Então, esse processo aí envolve uma série de eventos complexos que acontecem em cadeia e estão relacionados aos fatores de coagulação. E aí os fatores de coagulação é vasoconstrição, a ação das plaquetas e o processo de coagulação. Então, quando a pessoa recebe um corte ou um outro tipo de lesão, que faz com que o sangue, né, saia do seu curso normal, se inicia com o processo de vasoconstrição. As próprias veias ou artérias, né, elas diminuem aí a sua grossura para que haja uma passagem menor de sangue naquele local onde está lesionado, fazendo com que se perca menos sangue, né, dentro do processo ali da lesão, ocasionada por diversos fatores. E aí, depois da vasoconstrição, acontece a ação das plaquetas. E a gente viu isso bem mostrado no vídeo, não é? As plaquetas, elas vão começar a se aglutinar e formar um trombo. E aí vai tipo que tapar, né? Vai cobrir aquele local que está aberto, que está proporcionando a saída do sangue. Depois da ação das plaquetas, depois que elas se juntaram e formaram esse trombo, vai aparecer aí o processo de coagulação. As plaquetas, elas formam o trombo e avisam a outras substâncias, né, avisam as células responsáveis também por esse processo, para que elas venham ali combater, cada uma fazendo a sua função, transformar aquele trombo ali, através de processos químicos, numa forma em que haja coagulação do sangue. Então, o sangue vai deixar de sair por aquele local que foi lesionado. E a partir disso, acontece um processo de regeneração. Ou seja, o local que foi lesionado, ele vai se recuperar, ele vai se restabelecer e voltar ao normal. E as próprias plaquetas também, junto aí com suas substâncias, né, junto com as células, vai fazer também com que esse trombo, ele se dilua, ele deixe de existir, se solte do local que foi lesionado, e assim o fluxo de sangue dê seu segmento normal, sem ter mais aquela lesão, sem ter mais a possibilidade de sair. Então, é importante a gente observar as plaquetas como aí uma estrutura sanguínea fundamental nesse processo de cicatrização. As plaquetas, elas são estruturas sanguíneas que, diferente das hemácias e dos leucócitos, as plaquetas, elas não são células, e sim fragmentos citoplasmáticos. Então, são fragmentos de células, é como se fossem pedaços, partes, né, de células. A contagem das plaquetas, ela é feita através da análise a uma amostra de sangue. E o risco de hemorragia aumenta quando a contagem de plaquetas está abaixo do valor mínimo normal. Então, existe uma contagem, né, ou uma quantidade de plaquetas pré-estabelecidas como normal no sangue das pessoas. Então, quando esse número está abaixo do que é considerado normal, as pessoas têm o risco aí de ter hemorragia, ou se de repente num sangramento, ou até numa cirurgia, não é? Ter esse processo aí de coagulação de sangue prejudicado. Então, por isso que alguns exames são feitos quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, ou determinados tratamentos que diminuem a quantidade de plaquetas no sangue, fazendo com que a pessoa tenha necessidade de estar repondo essa quantidade para que o processo normal de coagulação do sangue seja reestabelecido e o corpo tenha a possibilidade de se regenerar caso haja uma lesão aí que prejudique o fluxo de sangue. E aí, quando a gente fala em quantidade, né, qual seria então a quantidade ideal de plaquetas dentro aí do sangue, né, dentro do nosso corpo? Em média, o indivíduo adulto normal apresenta de 125 mil a 450 mil plaquetas por milímetro cúbico. E cerca de 30 mil são formadas diariamente. Então, as plaquetas aí, né, são partes de células que vão sendo renovadas diariamente. E por falar aí em milímetro cúbico, você se lembra de qual unidade de medida está sendo abordada? Até quando a gente fala em milímetro cúbico, você lembra de quê? De qual medida? Olhem só. Aí agora a resposta, né, claro, milímetro cúbico é uma das unidades de medida de volume. E a gente já observou e já estudou um pouquinho, né, tanto sobre medidas de capacidade quanto medidas de volume, que são medidas que estão aí bem relacionadas, mas que são diferentes. O volume de um objeto ou substância é a medida que quantifica o espaço por ele ocupado. A Pró colocou esse exemplo aqui, né, do copo de água, porque aí no caso aí do volume, a gente vai observar o espaço que a água ocupa, né, ou o espaço aí do copo. Quando a gente fala em capacidade, a gente vai quantificar a quantidade de água que coube aí dentro desse copo. Então existe aí uma diferença entre volume e capacidade, que embora esteja aí bem relacionada, a gente precisa entender que são diferentes. E aí a gente precisa observar a tabela, a tabela que possui aí os múltiplos e submúltiplos relacionados às medidas de... Aqui, as medidas de volume. E a Pró traz essa tabela para a gente observar. Então, assim, existe aí várias unidades de medida que são utilizadas, né, nos diversos objetos e quantificação dos espaços ocupados por esses objetos quando a gente está falando em volume. E aí essa tabela a gente observa aí as letras, né, que representam essas unidades. Então as unidades do sistema métrico decimal de volume são... Aí começa aqui, ó, por quilômetro cúbico, aí vem hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, que é a unidade utilizada para medir a quantidade de plaquetas no sangue. A gente observou isso aí anteriormente. O que a gente observa entre esses múltiplos e submúltiplos, né? Quando a gente pensa aí na unidade principal como metro cúbico. E aí a gente observa aqui, quando eu vou passar para decímetro, centímetro, milímetro, né? Eu vou fazendo multiplicações, né, das unidades maiores para ir para as unidades menores. Para vir para as unidades menores para as maiores, eu preciso fazer divisões. Então a gente percebe que existe aí uma progressão ou uma relação, né, entre essas unidades. Então de uma unidade maior para uma unidade menor, eu multiplico. E para eu transformar determinada quantidade que está representada em uma unidade menor para uma unidade maior, eu vou fazer uma divisão. E aí a própria opunha um desafio para a gente perceber isso na prática. Olhem só. O hemocêndro precisa coletar sangue. As doações serão armazenadas em caixas. Vamos calcular o volume de uma delas. Então, ó, quantos metros cúbicos há em uma caixa que apresenta a forma de um cubo e que as medidas do seu comprimento, largura e altura são iguais a 0,3 metros? Hum, olhem só. Eu trouxe até o desenho do cubo para a gente relembrar um pouquinho. E aí a gente já observa que quando nós calculamos volume, aparecem justamente as medidas ao cubo. Vocês perceberam lá, né? O númerozinho 3 acima, né? Tais letras que representam as unidades. Porque nós observamos o volume como espaço ocupado por figuras tridimensionais. Então, ó, três dimensões. Comprimento, largura e altura. Então, esse espaço é observado avaliando justamente três dimensões. Por isso, tá lá metro cúbico, centímetro cúbico. Então, nesse sentido, a gente quer saber quantos, qual é o volume, não é? De uma caixa que tem o formato de um cubo, que tem comprimento, largura e altura iguais a 0,3 metros. E aqui tá a solução para o nosso problema. Como a caixa possui o formato cúbico, para encontrar seu volume, basta multiplicar suas dimensões. Assim, o volume será igual a... Então, como é que a gente encontra o volume? A gente vai multiplicar todas as dimensões. E a gente já viu que, por ser um cubo, possui essas dimensões de tamanhos iguais. Então, comprimento, largura e altura. Todas essas três dimensões, 0,3 metros. Então, multiplicamos. 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Esse pontinho aqui também é utilizado para indicar a multiplicação. E a resposta é 0,027 metros cúbicos. Por que cúbico? Porque a gente tá falando de volume, e volume analisa aí espaços tridimensionais. Agora, nisso, o nosso desafio continua. E quantos centímetros cúbicos há nesta caixa? Aí a prova volta para aquela tabela, porque agora a gente precisa fazer uma transformação. Nós temos aí uma resposta que foi dada em metros cúbicos, mas agora nós precisamos observar quanto é que valeria aquele mesmo valor em centímetros cúbicos. Então, olhem só, para transformar esse valor de metro cúbico para centímetro cúbico, devemos observar na tabela que será necessário multiplicar por mil duas vezes. Primeiro passando de metro cúbico para decímetro cúbico, e depois de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Por quê? Olha só o metro cúbico onde tá, não é? Onde está aqui o centímetro cúbico. Então, ó, aí vai precisar fazer vezes mil, vezes mil, para chegarmos nesta unidade. Então, ó, 0,027 vezes mil, vezes mil. E a resposta é 27 mil centímetros cúbicos. Prontinho, observaram aí as medidas de volume e a importância das plaquetas no processo de cicatrização, não é? De coagulação do sangue. Agora é com você, diante da atividade que a sua própria professor preparou. A gente se encontra, tá certo, turma? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.